A expectativa de vida no Brasil pode cair mais de três anos e meio em alguns estados brasileiros por causa da Covid-19. O cálculo do impacto da Covid-19 na sobrevida da população foi feito por uma equipe de pesquisadores liderados pela demógrafa brasileira Márcia Castro, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Em média, a redução da expectativa de vida em todo o Brasil será de quase dois anos, mas esse número aumenta em alguns estados por causa dos impactos da Covid-19 nos índices de mortalidade. Segundo a pesquisa, o Distrito Federal é o local mais afetado. A população local tem 78,9 anos de média de vida e a redução estimada é de 3,68 anos. Em São Paulo, estado com mais casos e mortes pela Covid-19, a média de vida é de 76,4 anos e deve cair 2,17 anos. O norte do país é a região mais afetada. Lá, as piores situações são a do Amapá, Roraima e do Amazonas. De acordo com os dados do IBGE, será a primeira redução de expectativa de vida do brasileiro desde 1940. Atualmente, esse índice no Brasil é de 76,6 anos.